Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tô aqui com a Meguinha pra contar a história do Panetone. É um pouco da minha história e a história dela também, por isso que ela tá aqui no meu colo. E tenho certeza que vocês vão gostar porque é uma história muito especial. Eu acompanho o Panetone desde a época da inseminação artificial, quando ele era, que ainda era um espermatozoide. E tem gestação, tem trussinografia, tem parto, tem amamentação, tem tudo pra contar pra vocês. Solta a vinheta de todo. Tudo começou quando eu adquiri a Meguinha, há oito anos atrás, num caminho onde eu trabalhava. Foi muito importante na minha carreira. Quando a Meguinha teve o segundo cio dela, que é quando a gente costuma começar a cruzar as fêmeas, eu fiz a inseminação artificial dela. Eu tava fazendo curso de inseminação na época, e foi uma das primeiras inseminações que eu fiz. Inseminei com o pai do Panetone, o primeiro cachorro que a Meguinha teve em filhote. Era do mesmo canil. E foi uma inseminação muito tranquila, deu tudo certo. A Meguinha engravidou de sete filhotes. Meu Deus! Eu acompanhei a gestação dela com ultrassonografia. Foi uma das primeiras ultras que eu fiz na minha carreira. Foi muito especial poder acompanhar a gestação dela. E foi um dos primeiros partos que eu fiz também na minha carreira. O parto da Meguinha foi ótimo. Foi um parto que durou mais ou menos uma hora e pouco. E cuidar dos filhotes foi um desafio muito grande. Quem já cuidou de filhotes de Pug sabe que é muito difícil. É por isso que eles têm um preço diferenciado. Por isso que eles são caros. E por isso que poucas pessoas conseguem tirar filhotinho deles. Porque a mãe geralmente tem pouco instinto materno. E é necessário que o dono ali, que o pai da fêmea, o proprietário da fêmea, fique disponível durante 24 horas, durante pelo menos 20 dias. Os primeiros 20 dias iniciais. Sabia não? As mães acabam deitando nos filhotes. Eles botam muito leitinho pelo nariz. Porque são esganados desde o primeiro dia de vida. Quem tem Pug sabe que eles têm fome infinita. Então já começa no primeiro dia de vida essa fome. E o proprietário, o pai da fêmea, tem que ficar muito atento. Para não deixar de se afogarem no leite. E para não deixar a mãezinha deitar em cima deles. E onde é que o Panetone entra nessa história? Não sei. O Panetone foi um filhote que me deu bastante trabalho. Ele teve uma assadura quando tinha mais ou menos 12 dias de vida. Foi muito difícil conseguir cuidar dele. Ele deu um trabalho muito grande. Mas deu tudo certo. E ele foi um filhote muito amado. Porque ele era o segundo maior filhote da ninhada. Eu lembro até hoje. E por essa questão do cuidado maior com essa assadura. A gente pegou um carinho muito grande por ele. Ele foi o penúltimo animal a ser liberado da ninhada. Então ele também ficou mais ou menos 70 dias com a gente. Curtindo, né? Como se fosse o nosso cachorro em casa. Logo depois ele foi para a casa do Alexandre. Que cuida dele muito bem até hoje. O Panetone está com 6 anos. Eu faço o acompanhamento pediátrico dele desde o início. Eu e o Alexandre construímos uma base de conhecimento e de prevenção muito forte desde o início. E não é por acaso que eu trouxe ele para fazer esse vídeo. O último vídeo para vocês. Para demonstrar o atendimento aqui na VetPrev. O Alexandre está morando em São Paulo. O Panetone também. Eles conseguem vir uma vez por ano para cá. Geralmente nessa época do Natal. Para curtir com a família. Que maldade. Você fez comigo. E é nessa época que eu faço o check-up dele. Que eu faço as vacinas. Coloco o dermífago no dia. O Panetone é um paciente muito especial. É meu netinho. Eu fico muito feliz de poder acompanhar ela até hoje. E com essa história e com essas imagens aí que vocês viram no vídeo. Vem um filme na cabeça. A Meguinha está aqui dormindo no meu colo. E o que é o ronco? Para vocês terem noção de como era nessa época. O Panetone filhotinho. E a Meguinha com os sete filhotes. Eu vou estar mostrando para vocês algumas imagens aí. Eles brincando em casa. Os sete filhotes correndo atrás da Meguinha. Querendo mamar. Já com 45 dias de vida. E a Meguinha correndo. Desesperada. Já não queria dar mamar mais. Já estava com as tetinhas já doendo. E eles com o dentinho começam a machucar as mãos delas. E ela corria e começava a brincar com eles e tal. Eu tenho essas imagens registradas com muito carinho na minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do Panetone. E um pouquinho da história da Meg. Tem muita história para contar para vocês. A Meg teve duas linhadas de sete filhotes cada uma. Eu mesmo que fiz a inseminação. Fiz todo o acompanhamento. Então eu pretendo contar em vídeos futuros a história de mais filhotes para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixe um comentário de vocês para eu saber se eu devo fazer esses próximos vídeos. Contando a história de outros filhotinhos da Meg. Ah, agora eu entendi. No próximo vídeo, gente. Eu vou falar de um assunto muito importante. Um dos pilares do manejo e da prevenção. que eu coloco em prática já há muitos anos. Vou falar só para vocês sobre alimentação. Vou falar um pouquinho da alimentação da Meg e da Cacau. Vou mostrar para vocês como é que eu faço no dia a dia. E vou estar elencando para vocês alguns pontos principais em relação a essa questão alimentar. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Deixem o seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Fiquem com Deus. Um beijo grande, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo grande, gente.